Olá alunos, nessa aula da disciplina Metodologia para Educação Básica, Resolução de Problemas, nós conversaremos sobre como construir problemas, então como que o professor pode elaborar um problema para levar para a sala de aula e como que é o processo de avaliação, se eu utilizo de um problema para desenvolver conceitos de matemática ou se eu utilizo da aprendizagem baseada em problemas durante as minhas aulas, como que eu posso avaliar se o meu aluno aprendeu ou não, porque muitas vezes parece que é uma metodologia bastante aberta, né, que o professor vai conduzindo, vai orientando e o professor fica um pouco preocupado como que ele pode avaliar se o aluno aprendeu ou não, como que ele pode demonstrar para a coordenação, para a escola, para os pais, que o processo de avaliação está ocorrendo, porque nós ainda temos uma cultura muito arraigada nas avaliações que são avaliações classificatórias, né, então o professor fica um pouco preocupado como que ele pode realizar esse processo de avaliação. Então nós conversaremos sobre essas duas questões, a construção e a avaliação, quando nós utilizamos a resolução de problemas em sala de aula. Vamos aos nossos slides, que eu vou discutindo com vocês as questões que eu deixei como apontamento nesse material. Então nós vamos conversar sobre a construção de um problema e também formas de avaliar a aprendizagem dos estudantes, o próprio processo de ensino que foi realizado quando um professor utiliza de problemas na sala de aula ou utiliza da aprendizagem baseada em problemas. Quando um professor pensa em construir um problema, então ele viu uma situação ou ocorreu uma situação durante aquela semana que despertou muito a curiosidade dos estudantes e o professor falou, olha, acho que eu posso utilizar essa situação na minha aula de matemática, mas como que eu vou utilizar para trazer os conceitos de matemática, os objetivos do ensino de matemática que eu pretendo. Então ele tem que partir do primeiro, um primeiro momento de que tanto estudantes como professores são aprendizes, né? Muitas vezes nós, professores, nós temos essa tendência de querer chegar, de querer ensinar, de querer expor, de querer explicar, de querer trazer todas as informações, quando na verdade não. Nós precisamos orientar e fazer com que os alunos, lançar perguntas para os alunos para fazer com que eles busquem esse conhecimento e construam. Então eu posso utilizar uma situação do cotidiano como um cenário para esse problema, como um cenário aí para minha aula, eu vou pensar naquela situação, quais conceitos e quais conhecimentos que estão dentro da minha programação, dentro da emenda da minha disciplina, dentro do meu plano de aula, que podem ser utilizados, porque muitas vezes o professor, ele pensa que para trabalhar em uma situação problema ou aprendizagem baseada em problemas na sala de aula, ele precisa parar o que ele está fazendo. Não, ele vai olhar para o seu planejamento, ele vai olhar para a sequência de conteúdos que ele está trabalhando e ele vai verificar se naquela situação que ele vai levar como pano de fundo, como cenário, para despertar o interesse dos estudantes, é possível que ele faça as inserções dos conceitos e dos conhecimentos. Ele pode pensar na possibilidade de envolver a interdisciplinaridade e quanto mais ele construir um problema interdisciplinar, melhor, porque o aluno vai percebendo que o conhecimento não está em caixinhas fechadas, né? Que o conhecimento, ele é inteiramente interrelacionado, ele é interdependente, nós fazemos várias conexões dos conhecimentos das diversas disciplinas, eu tomo cuidado para que o enunciado do problema não venha com todos os dados, né? Lógico que eu preciso trazer informações necessárias para que o aluno não fique desmotivado a resolver aquele problema, mas eu não posso trazer um excesso de informações, porque senão eu vou trazer para o meu aluno algo que ele não precisará pesquisar, por exemplo, né? Eu preciso pensar que aquele problema, ele pode aceitar várias respostas, então, eu estou programando o problema, essa única resposta que aceita, ou eu posso aceitar várias questões que os meus alunos vão trazer, e isso pode ser muito rico para a aprendizagem e para o debate entre eles, tá? Eu vou pensar que uma situação real, ela é muito complexa, então, eu preciso estar preparada para outras perguntas que podem surgir, né? Então, eu trouxe aquela questão que aconteceu, que despertou o conhecimento, ocorreu um grave acidente, ocorreu aí um desastre ambiental, ah, a cidade ganhou um prêmio, eu tenho que pensar que o aluno vai trazer outras questões que muitas vezes nem estão relacionadas aí com os conceitos de matemática, então eu tenho que pensar em como que eu vou conduzir esse tipo de discussão também, né? Eu tenho que verificar se essa questão que aconteceu, que eu estou considerando interessante, será interessante? Será interessante para o meu aluno também, para o nível, para a idade, né? Para o nível cognitivo que eles estão naquele momento, às vezes a situação é bastante interessante, mas eles estão no nível cognitivo que eles ainda não entendem, então eu preciso avaliar isso, né? E se eu vou deixar aí lacunas para que ele faça uma pesquisa e busque os conhecimentos que ele precisa para resolver essa situação, aí o que eu vou tentar fazer com o meu problema que eu estou construindo? Eu vou tentar vincular a matemática à realidade do meu aluno, ele não precisa só aprender matemática para resolver aquele problema, ele precisa entender que a matemática se aplica àquela situação real, né? Ele precisa construir aí um conhecimento, ter uma consciência do que, como e por que ele está aprendendo, então o que ele está aprendendo ao resolver aquela situação, de que forma, né? Que caminhos aí que ele está usando, que conceitos matemáticos que ele está utilizando para aprender, né? E qual que é a importância dessa aprendizagem? Para que serve isso, né? Que eu estou aprendendo, que muitas vezes os nossos alunos se questionam, mas professora, esse conceito, né? Para que eu preciso aprender esse conceito? Para que serve isso? Onde que isso se aplica na minha situação cotidiana e no meu dia a dia? Olha, se aplica para você resolver situações desse tipo, se aplica para você entender esse tipo de situação, né? Se aplica para que você saiba como que isso ocorre no dia a dia, né? E aí eu vou pensar nas habilidades que o meu aluno pode construir, inclusive para interferir nessa realidade, né? Nós, professores, precisamos trabalhar questões para que os nossos alunos sejam cidadãos críticos e conscientes, capazes de intervir numa dada realidade, né? E até mesmo transformar essa realidade de acordo com as suas necessidades, e que torne essa transformação algo melhor aí para a qualidade de vida dos seres humanos e dos outros seres também, né? Então, esse conhecimento pode contribuir para isso também, né? E eu vou verificar como esse problema que eu estou construindo, ele valoriza o aluno interpretar as informações que estão presentes ali, como que o meu aluno pode buscar estratégias de resolução, como que o meu aluno utiliza do raciocínio lógico, como que ele vai argumentar a sua resposta, onde que ele vai buscar dados, isso é muito importante, às vezes eu lanço um desafio e é algo tão difícil que acaba desmotivando. Não, onde que ele pode buscar esses dados, né? Como que ele vai buscando a solução para esse problema que eu acabo de propor para ele, né? Então, eu trago aqui um esquema que mostra um pouquinho dos passos que eu preciso valorizar quando eu construo um problema, né? Então, o meu problema, ele sempre vai ter uma situação, ele vai ter um cenário, né? Ele vai ter uma historinha, vamos dizer assim, né? Eu preciso trazer informações para que os meus alunos consigam identificar os fatos principais e instigá-los a dizer, olha, eu acho que foi isso, ah não, eu acho que foi aquilo, ah não. Sabe, instigá-los a propor determinadas hipóteses, né? Para aquela situação. Também, esse problema, esse enunciado, ele precisa levar o aluno a falar assim, ah, mas eu acho que é isso, mas será? Será que eu sei? Será que eu não sei? Ou seja, ele vai questionar os seus próprios conhecimentos, né? E até identificar as suas deficiências para buscar sanar essas deficiências em termos de aprendizagem. Ah, então eu não sei isso, então o que eu preciso saber? Ah, eu não sei o que é um modelo matemático. Então eu preciso saber o que é um modelo matemático para poder construir um modelo matemático para explicar essa situação, por exemplo, né? Ah, aqui precisa de uma continha de vezes, como eles falam, né? Aqui precisa de uma multiplicação. Como que faz uma multiplicação, né? Eu não sei fazer uma multiplicação, mas eu posso somar os números várias vezes, né? Então veja, ele vai mobilizando aí os conhecimentos. E aí, ele vai definir uma estratégia. Então tudo isso o professor tem que pensar quando ele está construindo um problema, né? O aluno vai definir uma estratégia, vai aplicar esses conhecimentos novos que ele pesquisou e que ele buscou para avaliar se realmente aquilo resolve aquela situação ou não. Se realmente aquilo foi resolvido. E aí ele vai chegar a uma conclusão. Foi resolvido? Não foi resolvido? Por que foi resolvido? O que ajudou a resolver? O que não ajudou? O que dificultou? Por que eu demorei mais? Por que meu colega foi mais rápido? Ele vai analisar tudo isso. Então esse passo a passo, essas questões, o professor precisa considerar no momento que ele está construindo o seu problema. Então construir o problema, vou trabalhar com os meus alunos, vou fazer uma abordagem, né? A partir aí da aprendizagem baseada em problemas. Como é que eu avalio a aprendizagem do meu aluno? Como é que eu avalio se ele aprendeu ou não? Como que eu faço isso? Primeiro que nós temos que pensar que toda situação didática, ela requer avaliação. E a avaliação não é só do aluno. É da situação. O professor também tem que avaliar. Olha, será que esse problema realmente foi significativo? Será que com esse problema eu realmente atingi o objetivo que eu pretendia para a minha aula? Será que para os próximos eu preciso fazer modificações? Fazer adaptações? Se eu for aplicar esse problema novamente, como que eu posso fazer? A avaliação, ela tem que ser um feedback. O que é um feedback? Ela traz um retorno, tanto para o professor, como para o estudante. Ela traz indícios de que a aprendizagem ocorreu. Ela traz indícios de que precisa melhorar e que precisa adaptar. Ela vai trazer informações. A avaliação, ela não é aquela que só traz uma nota. Olha, você tirou sete pontos. Mas o que significa esse sete? O que eu acertei? O que eu errei? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprender? Né? Então, uma avaliação dentro da aprendizagem baseada em problemas, ela deve valorizar todo o processo e não apenas o produto. Não apenas o resultado final. O meu aluno não conseguiu chegar a uma resposta esperada. Mas ele fez esse caminho, ele trouxe essas soluções, ele estudou isso, ele pesquisou aquilo. Tudo isso eu preciso valorizar. Porque tudo isso vai ser importante para outras atividades que ele vai fazer. Né? Eu costumo dizer que às vezes a gente, durante a nossa escolarização, durante a nossa vida, a gente recebeu uma prova corrigida e tinha um certo lá na questão. Ah, tá certo, eu acertei. E numa outra questão que a gente tinha certeza que a gente tinha acertado, veio um X enorme, né? Nossa, eu errei essa pergunta. Mas como que eu errei essa pergunta? Eu tinha certeza que eu tinha acertado. Deixa eu ver. Você vai lá, você lê. Nossa, é mesmo eu errei isso. Você nunca mais esqueceu, né? Então, a gente pode utilizar o erro como fonte de aprendizagem. Nossa, olha, sabe por que você não chegou muito bem a uma solução que possa ser aplicável, que possa ser plausível? Porque nesse momento aconteceu isso, isso. Ele mesmo pode avaliar se aquele processo que ele tomou foi o mais correto, foi o melhor, foi o mais adequado para aquela situação. Então, a avaliação, ela vai envolver todo o processo. Então, nós não vamos utilizar nem testes e nem provas. Nós vamos utilizar registros, acompanhamentos, portfólios. O aluno vai produzir coisas escritas que nós vamos poder analisar, fazer anotação, devolver para ele, né? Então, nós vamos abranger todo o processo, desde o momento que eu coloco o problema, como que ele interpreta esse problema, como ele lê esse enunciado, as dificuldades que ele tem para interpretar esse enunciado, até ele chegar à conclusão final. Então, eu vou utilizar todo o momento para avaliar, né? Então, eu vou utilizar todo o processo para entender como que o meu aluno se envolveu, quais estratégias ele utilizou, quais conhecimentos ele mobilizou, que conhecimentos ele adquiriu agora, né? Nesse momento. Então, eu vou fazer uma observação muito atenta com registros, com anotações. Às vezes, a gente anota falas dos alunos para a gente lembrar, né? O que aconteceu naquele momento, se aquilo foi significativo ou não. Então, a minha avaliação, ela passa a ser uma avaliação contextualizada. É uma avaliação do processo e não apenas uma avaliação como produto. Por isso que ela não pode ser reduzida a números e a médias, que apenas classificam os nossos alunos, né? Ela não pode valorizar a memorização de conteúdos, né? Tem muitas provas que o aluno memoriza um conceito, memoriza um conteúdo, vai lá, escreve e depois ele esquece. Pelo contrário, a nossa avaliação, ela tem que ter um caráter formativo. Ela é em processo e ela traz informações para que o aluno possa progredir a todo momento e ela traz informações para o professor, para que o professor possa propor novas atividades para esse progresso do nosso aluno, né? Então, ela traz subsídios para aprimorar as intervenções e as situações didáticas, como eu acabei de dizer, e ela vai avaliar o desempenho, as práticas de cooperação, a comunicação entre os alunos, o trabalho em equipe, os, os, as questões individuais, os caminhos individuais que cada aluno também buscou, né? Como que o aluno gerenciou e organizou essa situação para resolver, como que ele gerenciou, por exemplo, uma situação de conflito, porque às vezes um aluno, ah não, eu acho que é esse caminho, não, eu acho que é... Não, peraí, então qual o caminho que nós vamos seguir? Como que ele fez isso, né? Então, é uma avaliação muito ampla, né? Que ela não se satisfaz com uma simples prova, com uma simples aplicação de um exercício, de uma atividade. É uma avaliação de um processo, tá? Como eu utilizei algumas referências aí para trazer essa discussão, né? Sobre a construção e avaliação, eu deixo para vocês essas referências e caso vocês queiram pesquisar e ler um pouco mais sobre o assunto, vale a pena, né? Para entender um pouco mais como que a gente pode construir e como que a gente pode avaliar. Esse tipo de avaliação, ele não cabe apenas para a aprendizagem baseada em problemas, ele cabe para várias outras atividades que eu estou fazendo durante as aulas de matemática, tá? Então, quando nós trabalhamos com a metodologia da aprendizagem baseada em problemas, eu não posso permanecer com uma construção de atividades ou até mesmo com a avaliação dessas atividades como método que eu fazia anteriormente, né? A própria aprendizagem baseada em problemas requer um método construtivo desses problemas e requer também uma avaliação formativa. Então, desde o planejamento, o desenvolvimento e a finalização dessa atividade, eu preciso pensar nos objetivos comuns, né? De todas essas questões que se apresentam na prática docente, para que o meu aluno realmente tenha uma avaliação condizente com esse processo e para que eu, enquanto professor, tenha realmente um feedback a respeito desse processo. Conversaremos mais sobre esse tema nas próximas aulas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho